Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez, meu amigo, demorou, mas saiu Currículo Tricolor de Lucas Mugni, novo jogador, novo reforço do Esporte Clube Bahia, meio campista, vem aí pra poder fechar essa cota de gringos do Bahia Pelo menos pra serem relacionados, né? Porque tem que ter cinco gringos aí na relação, não pode ter mais que isso, porém você pode ter mais que isso no elenco Mas eu acho improvável que o Bahia vá buscar outros jogadores estrangeiros por conta dessa incerteza de utilizar ou não determinados atletas, tá? Enfim, você que tá chegando agora e já sabe daquela moral, clica no gostei, é rápido, simples, fácil, nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e a propagar o nome do canal Se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações pra receber todas as novidades, são três conteúdos todo santo dia aqui no Sou Mais Bahia E compartilha com geral pra dar aquela moral pra gente, beleza? Bom, Lucas Mugni é um meio campista que surgiu como um grande destaque no seu país, indo pra seleções de base na Argentina Sendo uma das principais peças do Colom, meia canhoto, habilidoso, que jogava muito próximo do ataque Ao longo da carreira, ele foi aí se moldando pelos times que ele foi passando Teve uma trajetória que ele chegou em 2014 ao Flamengo, direto do Colom, com uma grande promessa Acabou não conseguindo vingar, foi pra outras equipes aí da Argentina Chegou a jogar com a camisa do Lanús, chegou a jogar no Everton do Chile Chegou a jogar lá na Espanha, na equipe do Raio Foi pra Bolívia, onde ele estava recentemente antes de ir pro esporte Lá pra equipe do Oriente Petroleiro E depois chegou no esporte, onde se encontrou em uma nova posição Perdendo um pouco da sua ofensividade E adquirindo uma característica de maior combatividade Sendo uma espécie de segundo, terceiro homem de meio campo Através do trabalho que estava sendo desenvolvido junto com o treinador Jair Ventura Que hoje está na equipe da Chapecoense Lucas Mugni, hoje com 29 anos de idade Estava na Turquia, saiu do esporte, foi pra lá Fez 10 partidas na Turquia Não se encontrou e agora vem pro Bahia assinando o contrato Até o final de 2022 É um pensamento comum do torcedor que não acompanhou ele mais profundamente no esporte Acreditar que o atleta é um meia atacante, é um meia ofensivo É um cara que joga ali próximo do último terço Que tem aquela responsabilidade parecida até com o de Rodriguinho De construir próximo da área e também de definir as jogadas Mas no esporte ele adquiriu uma outra característica E justamente por conta da saída de Itaciano no Bahia A gente deduz que ele deve ir pra poder desempenhar uma função similar de Itaciano E similar à função que ele desempenhava no esporte de Jair Ventura Onde ele jogava como um segundo homem de meio campo Tendo números bem interessantes de desarmes E conseguindo sair bem pro jogo Foi assim que ele acabou caindo nas graças da torcida do esporte E pra muitos lá em Recife se tornou o jogador mais qualificado Tecnicamente da equipe do esporte na temporada 2020 Até sair para a Turquia Bom, eu acho que é importante antes da gente trazer aqui a opinião O ponto de vista de pessoas que tem propriedade pra poder falar De Lucas Mugni, não só no esporte, mas também fora aqui do Brasil A gente trazer à tona alguns números dele lá em Recife Pelo que ele fez na temporada passada Que, querendo ou não, junto com essa na Turquia É a temporada mais recente de Lucas Mugni Vamos pra alguns números aqui Números interessantes, números relevantes Lá do Scouts Bahia Lucas Mugni, 29 anos, no Brasileiro 2020 pelo esporte Teve em 23 jogos, sendo em média 67 minutos por jogo Um gol, 3 assistências, 3 grandes chances criadas 0,7 passes decisivos por jogo 1,2 bolas longas, 49% de aproveitamento 1,2 drible certo, 57% de aproveitamento 2,6 desarmes, ele liderou a equipe nessa estatística E 12 perdas de posse Hoje é o quinto estrangeiro do Bahia Esses são os números mais recentes dele no futebol brasileiro Vestindo a camisa do esporte E há uma discrepância muito grande Do Lucas Mugni de 2014 do Flamengo E do Lucas Mugni de 2020 no esporte Inclusive, ele estava aí com a situação bem encaminhada Com a Chapecoense, né? E o Bahia acabou conseguindo atravessar E contratar o atleta, como eu disse E reitero, até o final de 2022 Então, independente de achar bom ou ruim De achar que o atleta vem pra cá Com a perspectiva de procurar reencontrar o seu bom futebol Ou pra manter o que ele desenvolveu no esporte O fato é o seguinte Ele mudou muito as suas características de jogo E nesse processo de mudar as suas características de jogo Ele mudou muito também a sua posição Então, ele não vem pra ser aquele meia atacante Que porventura vai disputar a posição com o Rodriguinho Ele vem pra ser um segundo, terceiro homem de meio campo Que vai disputar a posição com o Daniel Que vem possivelmente pra substituir o Tassiano Que vem pra poder ser aquele meio campista combativo E também construtor vindo de trás Essa é a perspectiva que a gente tem pelo que ele fez mais recentemente E eu acho que é mais prudente a gente fazer uma análise nesse sentido Agora eu vou disponibilizar pra vocês aí Duas opiniões Uma opinião do nosso parceiro Nosso grande amigo Bruno Garcês Do Sudaca Brasil Eu tô disponibilizando o canal dele aí na descrição Pra você chegar junto e dar essa moral Ele sabe tudo de futebol sul-americano Já apareceu várias vezes aqui no canal E em seguida Vou passar aqui de novo Pra quem não viu No vídeo que eu soltei no dia de ontem Quando o Lucas Bugni foi anunciado O ponto de vista de Monte Do Monte Sport Show Nosso parceiro que cobre lá a equipe do esporte Torcedor fanático E que também sabe muito de futebol E de Lucas Bugni Ele vai trazer a tona do seu ponto de vista E eu também vou disponibilizar aí na descrição O link do canal dele Pra vocês darem aquela moral Beleza? Invade de comporça Se inscreve Chega lá no último vídeo Vai lá vir pro Eu Sou Mais Bahia Barbasco me mandou Alguma parada assim Pra eles sentirem a pujância Da nação tricolor Beleza? Veja aí a opinião deles Olá pessoal do Bahia Sou Mais Bahia Barbasco Desculpa o atraso aí Pra mandar o vídeo Mas vamos falar um pouquinho Sobre Lucas Bugni El Mago Bugni Como é conhecido no futebol sul-americano Um jogador argentino Que despontou muito bem Teve algumas passagens boas No futebol argentino Mas talvez a principal pra mim Que eu acompanhei mesmo De mim próximo Foi uma passagem que ele teve No Everton do Chile Era o grande Engante Era o grande Organizador Das jogadas do Everton Até que fez boas Boas temporadas Lá no time chileno Era o Ele trabalhava mais Como um 10 né Num 4-2-3-1 Jogava mais centralizado Então ele dava um passe Entre linhas Isso me agradava demais O Lucas Bugni Teve uma passagem Não muito boa no Fluminense Quer dizer no Flamengo Desculpa Isso deixou a torcida Com o pé atrás Com relação ao jogador Mas é porque é um jogador Muito habilidoso O problema do Lucas Bugni Sempre foi a regularidade Então um jogador Que sempre mostrou Muita habilidade Com a bola Dar os passes Então acho que amadureceu Principalmente numa passagem Que ele teve No Oriente Petroleiro Da Bolívia Acompanhei dele Nessa passagem também Inclusive deixou muita saudade Lá na Bolívia O nível é bem inferior Ao futebol brasileiro Mas o que ele fez No Oriente Petroleiro Deixou a torcida encantada E mostrou que parece que Amadureceu um pouco mais Seu jogo Aparece mais para as partidas Nos jogos importantes Então O Lucas Bugni Mostrou um outro Outro Lucas Bugni Diferente que eu vi No Everton Que eu vi no Flamengo No Lanús E no Colom Mas é É um jogador Que tem muita habilidade Não é à toa Que ele ganhou O apelido de mago Tem habilidade Pode ser Se ele for profissional Treinar Pesado Se adaptar Eu acho que ele fez Boas apresentações No esporte O Jair Ventura Contava muito com ele No seu esquema Eu acho que pode ser Um bom para compor o elenco Não que ele chegue a resolver Mas para compor o elenco E principalmente talvez Para ser um reserva Do Rodriguinho Eu vejo dessa forma Não vejo O Lucas Bugni Me trabalhando Em outra função Pode ser que trabalhe Porque é um jogador Habilidoso E tudo mais Mas pelo que eu vi No esporte E pelo que eu vi A companhia no Oriente Petroleiro É mais nessa função aí Mas é um jogador Que cara Eu gosto do Lucas Bugni Eu gostava de ver Os jogos do Lucas Bugni Mas eu falo assim Você indica ali o Lucas Bugni Eu tenho certos receios Com indicar o Lucas Bugni Para ver se ele conseguia Ter uma regularidade Jornal do campeonato Eu acho que no Everton Ele tem uma regularidade No Oriente Petroleiro Ele tem algumas Pequenas lesões Ficou afastado De algumas pequenas Alguns jogos Mas fez uma temporada Muito boa Então em que eu posso falar Do que eu acompanhei O Lucas Bugni Eu gosto da contratação Mas para compor elenco Nada além disso Ele mago Lucas Bugni Como é conhecido Tá bom gente? Um abraço Fique com Deus Tchau, tchau Fala Barbasso Tudo bom irmão? Como é que você está? E fala galera Do Sou Mais Bahia Quem está falando aqui É Monte Do canal Motosport Show Diretamente de Recife Para dizer a vocês Que Lucas Bugni No esporte Foi um jogador Muito bem aproveitado Com a chegada Jair Ventura Jogador Com precisão no passe Muito bem desenrolado No quesito de Armação de jogos Jogando aberto na ponta Ele é muito fraco Não vou mentir para vocês não A torcida do esporte Perdeu paciência Agora ele jogando Ele jogando de segundo volante O homem foi bem Bem mesmo Falando dos números De Lucas Bugni Ele fez 38 jogos 29 como titular 2 gols E 4 assistências Jogador muito interessante Para o esquema tático Do esporte No ano de 2020 Só que automaticamente Ele saiu Se iludiu com o empresário Foi embora E deixou saudades A saída do retiro Jogador muito bem preparado Fisicamente Muito bem preparado Dentro de campo Agora Não tem velocidade Jogador lento Eu digo a vocês Que Vocês vão gostar dele Se ele jogar De segundo volante Se jogar De ponta aberta Pode Preparar A corneta Bom pessoal É isso Agora eu disponibilizo Na descrição Também Alguns dos melhores momentos De Lucas Bugni Infelizmente Por questão de direitos autorais E coisas do tipo A gente fica inviabilizado De colocar aqui A disposição para vocês Mas vai estar na descrição Tudo detalhado Para facilitar o processo Para você não precisar Ficar pesquisando Para ver como o atleta É na prática Beleza? Dá essa moral Deixa o like Se inscreve Se não for inscrito Ativa as notificações Para receber todas as novidades E compartilha com geral Para dar aquela moral Valeu? Tamo junto Um forte abraço Eu sou mais Bahia Eu sou maior do Nordeste E você? E você? Eu sou maior do Nordeste E você? Eu sou maior do Nordeste